Linda A natureza em sinfonia A humanidade em harmonia O bem venceu o mal E a paz virá também Pois quanto mais se dá Mais se tem Diretamente do campo do Galvão Alô, acadêmicos! Dá um som, bateria! O samba é minha paixão Sou acadêmico de coração E apaixonado pelo campo do Galvão O samba é minha paixão Sou acadêmico de coração E apaixonado pelo campo do Galvão É carnaval, é carnaval O povo explode de alegria É carnaval O bairro veste a fantasia E vem sambar Essa gente irreverente Faz um samba diferente E tem Vem pela bandeira A devoção O amor É tão envolvente Se faz reluzente Ao pavilhão O amor O amor É tão envolvente Se faz reluzente Ao pavilhão Me beija na boca Amor Mata meu desejo Hoje eu tô que tô Se faz um chamego Meu bem Gosto do balanço Desce e vai e vem Me beija na boca Amor Mata meu desejo Hoje eu tô que tô Se faz um chamego Meu bem Gosto do balanço Desce e vai e vem E assim Assim que tudo começou O casal enfeitiçado Ao pecado se entregou É o amor Na idade da pedra Na corte No cangaço Em palmares seco Ou Vivendo esse conto de fada A criançada Mãe Oxu Abençoou Linda Linda A natureza em sinfonia A humanidade em harmonia O bem venceu o mal E a paz virá também Pois quanto mais se dá Mais do que? Mais se tem O Samba é O Samba é Minha paixão Vamos lá Campo do balanço Tô acadêmico De coração Me apaixonado Pelo campo do galvão O Samba é O Samba é Minha paixão Tô acadêmico De coração Eu sou E apaixonado Pelo campo do galvão É Carnaval É Carnaval E o povo O povo explode de alegria Muito alegria É Carnaval O bairro veste a fantasia E vem sambar Essa gente irreverente Faz o Samba diferente Tem pela bandeira Tem noção O amor É tão envolvente Se faz geluzente Se faz geluzente Ao pavilhão O amor É tão envolvente Se faz geluzente Ao pavilhão Me beija na multa Amor Mata meu desejo Hoje eu tô Que faz o chameiro Meu bem Gosto do balanço Vê se vai e vem Me beija na multa Amor Mata meu desejo Hoje eu tô Que dou Me faz o chameiro Meu bem Gosto do balanço Vê se vai e vem E assim Assim que tudo começou O casal enfetizado Ao pecado Sem prego É o amor A idade da pedra Na corte No cangaço Em palmares E voou Vivendo esse conto De fada A criança da manhoxu Abençoou Linda A natureza em sinfonia A bonita tem a ria O bem vencer o mal Me apagiar também Pois quando mais se dá Mais se tem O samba é Minha paixão Tô a cabeça E coração Me apaixonar Pelo campo do galvão O samba é Minha paixão Tô acadêmico De coração Me apaixonar Pelo campo do galvão Vem Tão belo e fascinante Brilhando feito diamante A química perfeita A química perfeita Eu e ela é embaixada Eu e ela é embaixada Tão belo e fascinante Brilhando feito diamante A química perfeita Eu e ela é embaixada Sabo de uma passarela Tão belo e fascinante Brilhando feito diamante Brilhando feito diamante A química perfeita Eu e ela é embaixada Sabo de uma passarela Sopro Sopro de final Eu quis jamais ousar da criatura O homem Os desafios da ciência A sobrevivência Acende a chama Da evolução O alquimista Prosperou Defeita A fórmula Buscou Segue a constante Luta por Seu ideal Na modernidade Surge a era industrial E vazia no sonho De federalidade Vê as cores Carruíes E felicidade O mundo se encantou Ao ler no altidor A química da vida É bem melhor E passeia no sonho Se tem realidade Vê as cores Carruíes E felicidade O mundo se encantou Ao ler no altidor A química da vida É bem melhor É bem melhor É bem melhor Porque traz qualidade de vida Também pode curar a ferida Exalar o perfume Da flor Ser consciente Preparando o chão Pra semente Preservando o meio ambiente Tornando o planeta Bem melhor Melhor é assim Pelo povo cantando com arte Empresa e comunidade No caso de amor com a cidade Tornando o chão 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 Brilhando feito o diamante A química perfeita, eu e ela É embaixada, sabote na passarela O sopro de final Eu fiz a mais holgada criatura Homem, os desafios da ciência A sobrevivência Acende a chama da evolução O alquimista prosperou Perfeita fórmula buscou Seguir constante e luta por seu ideal Na modernidade surge a era industrial Empatia de sonhos, de fidelidade Reais flores do arco-íris e felicidade O mundo se encantou ao ler no áudio A química da vida é bem melhor Ficando o sonho de fidelidade Ver as flores do arco-íris e felicidade O mundo se encantou ao ler no áudio A química da vida é bem melhor É bem melhor É bem melhor O que traz qualidade de vida Também quando curar a ferida Exalar o perfume da flor Ser consciente Preparando o chão pra semente Olha a química Preservando o meio ambiente Tornando o planeta bem melhor Melhor, melhor, melhor Melhor assim Ter um bom cantando volante A química é parte Vem presa e comunidade No caso de amor com a cidade Vem tão belo e fascinante Brilhando feito diamante Vamos à luta, vamos à luta A química perfeita, eu e ela É embaixada, saco de passarela Vem, 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 vem Vem tão belo e fascinante Brilhando feito diamante A química perfeita, eu e ela É embaixada, saco de uma passarela Vem, 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 vem Vem, vem, vem Feito belo e fascinante Brilhando feito diamante A química perfeita, eu e ela É embaixada, saco de uma passarela E nós de bonecos cobiçados Para sempre seremos lembrados E nós de bonecos cobiçados Para sempre seremos lembrados Bonecos cobiçados É só alegria Sorria, cavaco Sorria! Voai, voai Nossas pipas, voai Pelo alto ao sai Um bailado de amor Cantai, meu povo Essa noite cantai Bonecos cobiçados Chegou Voai, voai Nossas pipas, voai Vamos, 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 vamos Do alto ao sai Um bailado de amor Cantai, meu povo Essa noite cantai Bonecos cobiçados Chegou Ó vento Ó Deus do vento Vem me ajudar agora E faz sorrir a quem chora Levo meu samba pro ar E lá no alto Traz ao povo a minha história Numa trajetória de beleza singular Sonhei dar um passeio pelo céu Seguro por um portel Com o ícaro na imaginação Nasci no Tibete Na China voei No Brasil Coloria em meio Diz de novo, diz de novo Nasci no Tibete Na China voei No Brasil Coloria em meio Cidão E fui Fui sinal de liberdade Felicidade, sorte Vitória e paixão Sinto yang em mim E o não E o sim Em forma de peixe Pássaro e dragão Ajudei Benjamim Inspirei a Tumon O instrumento De Bartolomeu Gusmão Do índio fui um ritual de amor Hoje sou carnaval Trazidos por homens de Portugal Sou prazer, criança e alegria Voai, voai Nossas pipas voai Pelo alto ao saio Um bailado de amor Cantai meu povo Essa noite cantai Bonecos cobiçados chegou Vambora, vambora Que alegria Que alegria Pelo alto ao saio Um bailado de amor Cantai meu povo Essa noite cantai Bonecos cobiçados chegou Ó vento Ó Deus do vento Vamos lá comunidade do Campinho Chega junto Chega junto Me faz sorrir a quem chora Levo meu samba a voar No alto, no alto Minhas baianas Que menina Numa trajetória De beleza se pode Sonhei dar um passeio pelo céu Segundo por um quartel Com brincar uma imaginação Nasci no Tibete Vamos lá minha harmonia Maravilha, maravilha De novo, de novo, de novo Nasci no Tibete Nasci na voe No Brasil Fui o color e a evicidão Aqui fui Fui sinal de liberdade Felicidade, sorte Vitória e paixão Se espiando em mim Fui o não Fui o sim Em forma de peixe Pássaro e dragão Ajudei, Benjamim Me espiarei a tua mão Fui o rejeito De Bartolomeu Guzmão Alô, presidente Chiqui Fui um rito Para a filha de amor Fui só carnaval Trazidos por homens de Portugal Sou prazer, criança e alegria Voai, voai Nossas pipas voai Pelo alto ao saio Bailado de amor Cantai meu povo Essa noite cantai Boneco escoviçado chegou Voai, voai Nossas pipas voai Pelo alto ao saio Bailado de amor Cantai meu povo Essa noite cantai Que que tem, que que tem Boneco escoviçado chegou Voai, voai Nossas pipas voai Pelo alto ao saio Bailado de amor Cantai meu povo Essa noite cantai Boneco escoviçado chegou Boneco escoviçado chegou Boneco escoviçado chegou Vem meu amor Cantar com a mocidade E o pedregulho hoje é felicidade Olha o circo pessoal Em azul, vermelho e branco Nesse carnaval Eu visto a fantasia Vindo no rosto da alegria Para encenar no picadeiro da bolia Vem comigo Olha o circo pessoal Em azul, vermelho e branco Nesse carnaval Eu visto a fantasia Vindo no rosto da alegria Para encenar no picadeiro da bolia Respeitável Respeitável público O show vai começar Opa, opa Inspirada nesta arte milenar A mocidade alegremente vem sonhar Na corda brava Feito um equilibrista Balabarista deste palco de ilusão É o som da banda Eu vi o ilusionista Que emoção Tira da cartola A minha esposa Era o pedregulho campeão Alô, criançada Hoje tem marmelada Mas o palhaço quem é? Quem é? Quem é? Quem é? Vamos dar gargalhada É uma grande piada Acredite se quiser Alô, criançada Hoje tem marmelada Mas o palhaço quem é? Quem é? Quem é? Quem é? Quem é? Vamos dar gargalhada É uma grande piada Alô, criançada Acredite se quiser Minha baga Minha baga O seu riso Fez sangrar Meu coração Sou fera ferida Na arte da vida Eis aí a lição Aplausos 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 Lamento Sorriso Que na garganta O grito De desilusão Vem O mundo sempre foi Vem O circo sem igual Onde a base do palhaço é natural Olha o circo pessoal Em azul, vermelho e branco Nesse carnaval Novocidade Eu visto a fantasia Que tudo o rosto alegria Vai ensinar no picadeiro da folia Canta Minha espanhola Canta Olha o circo pessoal Em azul, vermelho e branco Nesse carnaval Eu visto a fantasia Que tudo o rosto alegria Vai ensinar no picadeiro da folia Respeitável Respeitável público Alô, meu presidente Rogério O show vai começar Que festa bonita Inspirada nesta arte milenar A mocidade alegremente vem sonhar Alô, mochinha É um capato de ouro Carabarista nesse palco de ilusão Que lindo Ao som da banda Eu vi um ilusionista Que emoção Tirada a cartola A minha história É o pedregulho campeão Alô, criança Hoje tem marmelada Hoje tem marmelada Mas o palhaço Quem é? Quem é? Quem é? Quem é? Vamos dar cagalhada É uma grande piada Acredite se quiser Acredite se quiser Alô, criança Alô, criança Alô, criança Alô, criança Eu sou um lamento Sorriso Alô, minha baianas Que desilusão Alô, minha bateria Alô, minha bateria Ela tá dentro Vamos dar cagalhada Vamos dar cagalhada Olha o circo pessoal Em azul, vermelho e branco nesse carnaval Eu visto a fantasia, pinto no rosto alegria Pra encenar no brincadeiro da folia Olha o cinto pessoal Em azul, vermelho e branco nesse carnaval Eu visto a fantasia, pinto no rosto alegria Pra encenar no brincadeiro da folia Valeu mocidade! Eu sou o samba, eu sou garra, eu sou fé Ao nosso comendador, penino Agradecimento da nossa comunidade Eu sou o samba, eu sou garra, eu sou fé Minha virtude é sempre ser tamandaré Alô, povão, agora é sério Canta, canta tamandaré, segura! Nossa árvore da fute de felicidade Só é preciso você acreditar O homem de fé faz a realidade Com a tamandaré, com a tamandaré, desfilar Nossa árvore da fute de felicidade Agora é preciso você acreditar O homem de fé faz a realidade Com a tamandaré, desfilar Olha, deixa, deixa eu te levar O imaginário de um belo carnaval Vestindo de azul e branco Trago o carisma e a força de um ideal Meu idealismo é alegria Busca a coragem, a vontade e a razão Vou seguindo a teoria Do pai da ideia Do pai da ideia, razão Se existir é ser percebido Sinta a passarela se emocionar Pois a minha razão de ser É minha forma de pensar Essa noite é a beleza do meu carnaval É a crença de um homem Na certeza do seu potencial Esta noite é a beleza do meu carnaval É a crença de um homem Na certeza do seu potencial Bandeirante, moderno, construtor Sábio, idealista, realizador Vir bem sua fé Vai abrindo estradas Levando tudo para quem não tinha nada E Brasília E Brasília é o santuário Com sua visão Desde o túnel Carioca, Rio Santos Até o porto de Taquino Maranhão Nem a lenda da rainha Pode levar a sua obra para o mar Nossa árvore da culto de felicidade Só é preciso você acreditar O homem de fé faz a realidade Com a Atamandarela Desse lado Nossa árvore da culto de felicidade Só é preciso você acreditar O homem de fé faz a realidade Com a Atamandarela Desse lado Deixa eu te levar Vamos lá Vamos lá Atamandarela É o carnaval No cocó No cocó No cocó Vestido de azul branco Traz o carisma e a força de viver O meu idealismo é alegria Busca a coragem, a vontade e a razão Vou seguir na teoria Do pai da ideia O que é que tem? Desistir É ser percebido Sinta a passarela Se emocionar Bateria anota mil A razão de ser É minha forma de pensar Essa noite é a beleza do meu carnaval É a criança de um homem Na certeza de seu potencial Tá bonito demais Hoje é a beleza do meu carnaval É a criança de um homem Na certeza de seu potencial Bandeirante Bandeirante, moderno, construtor Sábio, idealista, realizador E em sua fé Vai abrir estradas Levando tudo para quem não tinha nada E Brasília E Brasília é o santuário Com sua visão Roda, minha irmã Carioca, Rio Santos Até o porto de Itaquino, Maranhão Vem a lenda da rainha Pode levar a sua obra para lá Nossa árvore dá frutos de felicidade Só é preciso você acreditar O homem de fé Faz a realidade Com a tamandaré De novo, de novo Nossa árvore dá frutos de felicidade Só é preciso você acreditar Alô, comunidade O homem de fé Faz a realidade Com a tamandaré Deixe lá É no auê É no auê É no auê E a galera quer brincar Quer brincar Se apaixonar Ficar a peça A hora é essa O amor está no ar Alô, meu povão da Nova Bará E a P.I. Vila Portal das Colinas Grande Beira Rio Segura Vem balançar, sacudir Amar Dessa magia o rei mandou Trovar É carnaval, o prazer Vai encantar Quem ama faz o seu sonhar Diga lá, diga lá Vem balançar, sacudir Amar Dessa magia o rei mandou Trovar É carnaval, o prazer Vai encantar Quem ama faz o seu sonhar Sorria Sorria Amor Vou te abraçar Te beijar O samba nos envolve novamente No verão de Guaratinga De Guará No calor Do roupa da bateria A emoção Se manifesta Nos faz Delirar Delirar Hoje no cantar Da beira Rio Nossas paixões vão despertar É no Uauê É no Uauê É no Uauê É no Uauê E a galera quer brincar Quer brincar Se apaixonar Ficar a peça A hora é essa O amor está no ar É no Uauê É no Uauê É no Uauê Se fortalece Se transforma Se transforma em cidadão Seu dia a dia Seu dia a dia Sem paixão entristece Com paixão A razão enriquece Paixão de mais Eu fiz ser só Um homem Um homem Ama Ama Seu trabalho Sua terra Sua terra A arte O esporte A natureza A cerveja A luz A luz O sol A humanidade Sem dor Um dia Uma paixão Concebeu Amor Enamorado Meu coração Agora é seu Vem balançar Sacude Amar Essa magia O rei mandou Provar É carnaval O prazer Vai encantar Quem ama Faz o seu sonhar Vem balançar Sacude Amar Muita essa magia O rei mandou Provar É carnaval O prazer Vai encantar Quem ama Faz o seu sonhar Em cima agora Sorria Amor Vou te abraçar Te beijar O samba Nos envolve novamente Alô meu povão da coade No verão de Guaratinga Vamos chegar No calor Do roupa da matri Alô mestre vaguinho A emoção Se manifesta No swing No swing No swing Hoje não cantar Tá vir a rio Tá chegando o refrão Nossas paixões vão despertar É no auê É no auê É no auê Que a galera quer brincar Quer brincar Se apaixonar De cara Bessa A hora é essa O amor está no ar O homem O homem gera a vida Nasce e cresce Da paixão Se fortalece Se transforma Se transforma em cidadão Seu dia a dia Sem paixão entristece Com paixão A razão enriquece Paixão demais Paixão demais É obsessão Um homem Um homem Ama seu trabalho Sua terra Sua terra Vem balançar Vem balançar Sacudir Amar Dessa magia O rei mandou provar É carnaval O prazer Vai encantar Quem ama Faz o seu sonhar Vem balançar Sacudir Amar Dessa magia O rei mandou provar É carnaval É carnaval O prazer Vai encantar Quem ama Faz o seu sonhar Repete Repete Quem ama Faz o seu sonhar Quem ama Faz o seu sonhar Obrigado Bateria É carnaval Vem meu povo Aplaudir Aplaudir Vem provar Desse tesouro Nossa vozinha E vem lá Do Piagui Vamos sacudir Climério Galvão Ah que maravilha Mamma mia Que cheiro que passa Que sedução O tempero da massa Tem tradição É a colônia Italiana Fica no samba Climério Galvão Vamos lá Que cheiro que passa Que sedução O tempero da massa Que maravilha Que tradição É a colônia Italiana Fica no samba Climério Galvão E vem o mar O mar O mar O mar Vem trazendo A embarcação Na despedida Do porto Quanta emoção A Itália Ficou no coração Pisando Pisando Em terras brasileiras Pelo vale Se espalharam Chegando Em Guaratinguetá O paraíso Vem 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 Na tarantela Muito Rio Vai rolar Na passarela Trouxeram Trouxeram A arte E a cultura Eram nomenclatura As ruas Da cidade Trabalhando Com bravura Na agricultura A prosperidade Pela Estrada Real Pesco Alvo Ouro É Carnaval Vem Que meu povo Aplausir Aplausir Vem provar Desse tesouro Nossa vozinha E vem lá do Piaqui Vixeiro Vixeiro Que faça Vixeiro Que faça Vixeiro Que faça Vixeiro Que faça Vamos lá Vamos lá Vamos lá Catolônia Italiana Vixeiro Que faça Que faça Que faça O mar O mar O mar O mar Se trazendo A embarcação Que lindo Que lindo A despedida Do povo Volta Quanta emoção A Itália Viu do coração Pisando Pisando em terras brasileiras Pelo palinho Se espalharam Chegando em Guaratinguetá O paraíso Vieram encontrar Vem galera Vem galera Da cidade Trabalhando Com o bravura Sempre A prosperidade Pela estrada real Pesco Pesco Amor É carnaval É carnaval Que maravilha Vem meu povo Aplaudir Aplaudir Vem provar Desse tesouro Nossa vozinha E vem lá do Piaqui Vixeiro Que faça Que lindo Que sedução O tempero da massa Tem tradição É a colônia Italiana Que cai em salva Com o clima e o galvão Que cheiro que faça Que sedução O tempero da massa Tem tradição É a colônia Italiana Que cai em salva Com o clima e o galvão Valeu, clima e o galvão A minha princesa do vale Eu dedico a essa cantiga Bem cantei Bem cantei por você Minha linda Bem cantei Bem cantei por você Minha vida Tenho fé no meu samba A mulher no coração Princesa do vale Princesa do vale Na avenida Ao som da bateria Uma avalanche de paixão E aí? Tenho fé no meu samba A mulher no coração Princesa do vale Da avenida Ao som da bateria Uma avalanche de paixão E aí? A mulher Mulher Encanto e delicadeza Esconderam as suas forças Sabedoria e beleza Vem, 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 vem Vem pra esse mar de rosas Com seu perfume encantar Suas marcas, obras e artes Sonhos e a liberdade Ficarão na eternidade Pulso forte, espírito revolucionário Modernizou, bafu, lucas ou você Sonhadora, viaja com as histórias Defensora do amor, livre do prazer Pulso forte, espírito revolucionário Modernizou, bafu, lucas ou você Sonhadora, viaja com as histórias Defensora do amor, livre do prazer E agora sim Partiu Em sete dias de jornada Que saudade De um paraíso A rainha do samba Se encantou pela tentação Onde as águas São exemplos de eternidade Flutuando Flutuando Na força da imaginação Tinha a suor de brasileiro Tinha o que? Tinha sangue de guerreira E a certeza de vencer Palmas para a sinhazinha Que lhe deu uma linda flor E a rádio anunciou Meu amor Que a nossa terra Ficou mais bela Quando a princesa Pisou na passarela Tenho fé No meu samba A mulher No coração Princesa do vale Na avenida Ao som da bateria Uma avalanche de paz Tenho fé No meu samba A mulher No coração Princesa do vale Na avenida Ao som da bateria Uma avalanche de paz E a mulher Mulher Oi, mulher Ficando em delicadeza Canta aí Minha princesa do vale Escondendo suas forças Aí, mulherada É pra você De presente de coração Vem pra esse mar de rosa Cheirosa, hein? Com seu perfume encantar Suas marcas, obras e artes Sonhos e a liberdade Ficarão pra eternidade Empurra aí! No balanço No balanço! Modernismo Abapuca sou você Sonhadora Viaja com as histórias Defensora do amor Livre do prazer Vira, vira! Curso forte Espírito revolucionário Modernismo Abapuca sou você Sonhadora Viaja com as histórias Defensora do amor Livre do prazer E agora sim Partiu Em sete dias de jornada Que caramba maravilhoso No paraíso Se cantou pela tentação Onde as águas Tinha o quê? São exemplos de eternidade Era assim Flutuando Na força da imaginação Tinha suor de brasileiro Era sua identidade Tinha sangue de guerreira E a certeza de vencer Palmas para a sinhazinha Que lhe deu uma linda flor E a rádio anunciou Atropela Atropela Que a nossa terra Ficou mais bela Quando a princesa Pisou na passarela Tá liso, tá liso Tenho fé No meu samba A mulher No coração Princesa do Vale Na avenida Ao som da bateria E uma avalanche de paixão Obrigado minhas pastoras Alô minha comunidade Alô Pires Barbosa Vamos lá Amanhece O primeiro raio de sol aparece O raio do meu despertar Isso me faz lembrar Recordar uma luz sem igual Luz que ilumina nossas vidas Em Tupi, Guarani, Guarazi Os mensageiros anunciam A sua estrela presente Em nosso palco de ilusões E no lindo horizonte Onde o sol vai brilhar Pires Barbosa Mistérios vai diventar Vamos lá E no lindo horizonte Onde o sol vai brilhar Pires Barbosa Mistérios vai diventar E o astro E o astro rei predomina Influenciando Influenciando as raízes culturais América e Oriente Lendas e magias envolventes Que formam o Império Universal A carnavalesca A carnavalesca querida Suas histórias encantaram a avenida Pintura mestiça A por brasileira Do nosso povo foi a pioneira Pintura nos corações a emoção E até hoje clareia No campo do galvão A carnavalesca querida Suas histórias encantaram a avenida Pintura mestiça A por brasileira Do nosso povo foi a pioneira Pintura nos corações a emoção E até hoje clareia No campo do galvão Amanhece Amanhece O primeiro raio que o sol aparece O raio do meu despertar Isso me faz lembrar Recordar uma luz sem pau Luz que ilumina nossas vidas Em Tupi, Guarani, Guaraci Os verdes anunciam A sua estrela presente Em nosso palco de ilusões E no lindo horizonte Hoje o sol vai brilhar Pires barbosa Mistérios vai divindar E no lindo horizonte Hoje o sol vai brilhar Pires barbosa Mistérios vai divindar E o astro E o astro rei predomina Influenciando as raízes culturais América e Oriente Lendas e magias envolventes Que formam o império Vai pegar fogo 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 Suas histórias Encantaram a avenida Vitou a bestiça Afro-brasileira Que o nosso povo Foi a pioneira Vitou nos corações A emoção E até hoje clareia No campo do galvão Vai pegar fogo Vai pegar fogo Suas histórias Encantaram a avenida Vitou a bestiça Afro-brasileira Do nosso povo Foi a pioneira Vitou nos corações A emoção E até hoje clareia No campo do galvão Com a força veio a arte Da arte nasce a fama São Dimas traz a chefe No coração de quem se ama Alô meu povo Vem comigo pra alegria Salve de São Dimas É Natal, é Reveillon É Reveillon Faz amor, prosperidade São Dimas Vem no carnaval Embriagar esta cidade É Natal, é Reveillon É Reveillon Faz amor, prosperidade Vamos lá São Dimas São Dimas Vem no carnaval Vem viajar esta cidade E hoje Hoje Artistas revivem a história Encenando a arte Como nos tempos da realeza Das conquistas aos frutos da videira Fonte de lendas Inspiração de mitos Após guerras e conflitos Fusão de raças e culturas Até a modernização Louvado por poetas O ato sagrado Pelos deuses do vinho Foi abençoado Louvado por poetas O ato sagrado Pelos deuses do vinho Foi abençoado Cultivado por camponeses Pelos quatro campos Se espalhou Trazido pelos imigrantes O progresso aqui chegou E então se popularizou Vem meu amor Tomar um copo de alegria Fazer de timbrindar o amor Sem fim Eu sou feliz e você é Cantando assim É Natal, é Reveillon É Reveillon Faz amor, prosperidade São Dimas Vem no carnaval Embriagar esta cidade É Natal, é Reveillon É Natal, é Reveillon É Reveillon Faz amor, prosperidade Muita paz, convidada São Dimas Vem no carnaval Embriagar esta cidade E hoje Hoje Artistas revivem a história Vamos lá, São Dimas Esperando a rádio No tempo No tempo No tempo No tempo da realeza Da conquista Aos frutos da vireira E a fonte Fonte de lendas Inspiração de livros A cor, guerra A alegria de antes Colução de raças e culturas Até a modernização Louvado por poetas Ao ator sagrado Pelos deuses do brindos Foi abençoado Louvado por poetas Ao ator sagrado Travido de harmonia Foi abençoado Cultivado Cultivado por camponês Bateria, chão de bola Pelos quatro cantos Espalhou Trazido pelos imigrantes E o progresso O progresso aqui chegou E então Se popularizou Sem meu amor Tomaram pop de alegria Fazer de ti Brindar o amor sem fim Eu sou feliz e você é Cantando assim É Natal, é Reveillon, é Reveillon Faz amor, prosperidade Só que mais vem no carnaval Embriagar esta cidade É Natal, é Reveillon, é Reveillon Faz amor, prosperidade Só que mais vem no carnaval Embriagar esta cidade Fui! Alô meu parque querido Vem comigo, vem comigo pra fria Lá vem o parque Exuberante Nesse lindo bolo e bar Que lindo! Glorificando o poder da natureza Que foi a mesa O alimento em nosso lar Lá vem o parque Exuberante Nesse lindo bolo e bar Glorificando o poder da natureza Que foi a mesa O alimento em nosso lar As lágrimas As lágrimas de Isis ao cair Reluz em arco-íris pelo ar Reluz, reluz! Repreditando a terra A vida faz brotar Assim o nosso show vai começar Das cavernas O homem vai seguir seu ideal O homem vai seguir seu ideal Cultivando pelos vales o progresso Chegando até o espaço sideral Olha o sideral, olha o sideral Cultivando pelos vales o progresso Chegando até o espaço sideral Nesse universo cintilante de magia Faz o que? Faz o que? Faz esplandecer o que tantão É lindo Distribuindo muito amor e alegria Para conquistar seu coração De novo De novo Este universo cintilante de magia E gente Faz esplandecer o que tantão Ai que lindo Distribuindo muito amor e alegria Para conquistar seu coração Vamos exaltar a criação Que traz a terra a promissão Da justa igualdade social Para que? Para que gente? Para que nossa harmonia Triunfe nesse carnaval Quem verá? Quem verá? Lá vem o parque Exuberante Nesse lindo boulevard Ai que lindo Florificando o poder da natureza Que põe a mesa O alimento em nosso lar Ai gostoso Lá vem o parque Exuberante Nesse lindo boulevard Florificando o poder da natureza Que põe a mesa O alimento em nosso lar As lágrimas As lágrimas de Isidão Jair Canta, canta, canta minha comunidade Vem o seu arco-íris pelo ar Metilizando a terra A vida vai brotar Assim o nosso show vai começar Vem? Das cavernas Fazendo o que? O homem vai seguir seu ideal Cultivando pelos bares do progresso Chegando até o espaço sideral Cultivando pelos bares do progresso Chegando até o espaço sideral Olha o universo, olha o universo Este universo Cintilante de magia Gente Faz resplandecer o que tantão Distribuindo muito amor e alegria Para conquistar seu coração De novo, de novo Este universo Cintilante de magia Tá lindo, gente Faz resplandecer o que tantão Distribuindo muito amor e alegria Para conquistar seu coração Vamos exaltar a criação Ai que lindo, ai que lindo Que traz até a promissão Da justa igualdade social Para que nossa harmonia Harmonia, gente Harmonia, gente Triupe nesse carnaval Vamos sacudir, vamos sacudir Lá vem, lá vem Lá vem o parque Exuberante Nesse lindo boulevard Glorificando o poder da natureza Que põe a mesa O alimento em nosso lar De novo Lá vem o parque Exuberante Nesse lindo boulevard Ai que lindo Glorificando o poder da natureza Que põe a mesa O alimento em nosso lar Sou verde e rosa Eu sou, sou euforia Sou a estrela Nesse dia de folia Alô verde e rosa Olha o seu semanário No campinho tem Vem que tem, oi Meu verde e rosa Irreverente Gente bonita e contente E a bateria Com swing diferente No campinho tem Vem que tem, oi Meu verde e rosa Irreverente Gente bonita e contente E a bateria Com swing diferente E hoje Hoje o campinho Está em festa A hora é essa Minha gente Vamos lá Mostrar que somos Celeiros de bambas A raiz do samba Em Guaratinguetá Subindo Os sete pecados Ouço um livro dobrado É a banda tocar Lalaia Oh, Santa Luzia Ave Maria Venha nos abençoar Tem um grito no ar Que explosão O campinense é campeão Vamos lá no pagão Comemorar E o samba não tem hora Pra acabar Eu falei Tem um grito no ar É a banda que explosão O campinense é campeão Vamos lá no pagão Comemorar E o samba não tem hora Pra acabar Lalaia Saúde Educação Fraternidade Esporte Lazer Prazer Tudo pra comunidade Na biquinha dos amores Lendas e realidades Que tem vesta de São João Pais de funk Quanta emoção E no terreiro Dos orixás Peço a cheia e proteção Tudo isso no campinho tem Pra mostrar acerto a alguém Oh, 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 oh Quanto amor Bonecos comissados Chegou Quanto amor Bonecos comissados Chegou No campinho tem Vem que tem Oh, oh Meu beijo rosa e reverente Gente bonita e contente E a bateria com swing diferente No campinho tem Vem que tem Oh, oh Meu beijo rosa e reverente Gente bonita e contente E a bateria com swing diferente E hoje Hoje o campinho está em casa A hora é essa minha gente Vamos lá Vamos lá Segura Aqui somos celeiros de mãos Meu presidente Júlia diz Vem que o samba Vem Guarate e envergar As coisas animais Subindo os sete mercados Consumindo o grado É a banda tocar Oh, oh, oh Santa Luzia Oh, oh Velocaria Venha nos abençoar Sem grito no ar É qualquer explosão O campinense é campeão Vamos lá no placão Comemorar E o samba não tem hora pra acabar E o samba não tem hora pra acabar Saúde Educação Fraternidade Esporte, lazer Prazer Tudo pra comunidade Na biquinha dos amores Lendas e realidade E tem festa de São João Paides, funks, quanta emoção E no terreiro dos orixás Peço a cheia e proteção Tudo isso no campinho tem Pra mostrar, acerto alguém Quero ouvir comigo agora? Oh, oh, oh Quanto amor O nego os cobiçados chegou Diga de novo, diga de novo Oh, oh, oh Quanto amor O nego os cobiçados chegou No campinho tem Tem que ter Meu bem de rosa E de gente bonita e contente E a banda de rosa 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 No campinho tem Tem que ter Meu bem de rosa Rosa irreverente Gente bonita e contente E a bateria Com swing diferente É isso aí, bateria Arrepia E a banda de rosa Camão Música